A minha felicidade tem A pele tão macia E os olhos castanhos Num final de tarde de dezembro O sol bate em seu rosto Ó céus, ela é tão bela E o seu olhar se equipara Ao brilho das estrelas Seu sorriso é como uma constelação E da sua mão Quero seu amor O sol bate em seu rosto O sol bate em seu rosto O sol bate em seu rosto Enquanto a sua mão O sol bate em seu rosto O sol bate em seu rosto A sua mão A sua mão A sua mão O sol bate em seu rosto Até a próxima Obrigado.